Senhor deputado, senhor deputado, nós estamos numa sessão, inclusive agora, agora, recebendo visitantes estrangeiros nessa casa e nós gostaríamos que, eu sei que isso é do parlamento, mas eu vou pedir, eu vou pedir aí muita tranquilidade, muita tranquilidade aos senhores, não vamos deixar aqueles que nos visitam levar essa imagem, senhor deputado, senhor deputado, deputado Paulo Guedes, deputado Gilvanda Federal, senhores deputados, senhores deputados, vamos manter a calma nesse plenário, por favor, vamos manter a calma neste plenário, a discussão democrática é natural nessa casa, vamos por favor, vamos aguardar, nesse momento, nesse momento antes do deputado Bruno Farias estar na tribuna, eu vou passar a palavra por um minuto a deputada Adriana Ventura, deputada Adriana Ventura de São Paulo, por favor, tem, vossa excelência, a palavra por um minuto, vamos solicitar aos senhores deputados que tenham calma nesta hora, vamos ouvir a deputada Adriana Ventura, há uma mulher na tribuna. Ok, vossa excelência, esqueça não depois, hein, jamais, não esquecerei ninguém, fiquem tranquilos, eu sei que deputados que foram citados terão também o tempo para se manifestar, mas vamos ouvir agora. O petista, quando perde argumento, vem com afrontas pessoais, dizer que aqui no parlamento não é lugar de dizer que alguém é homem ou não é homem, poderia ser processado por homofobia ou heterofobia, então aqui eu respeito, ninguém aqui é mais homem que ninguém, eu lanço um desafio a qualquer deputado do PT que se acha aí mais homem do que eu, vamos lá para uma academia, seja academia de jiu-jitsu, de kickbox, box, a gente faz um treino de três minutos lá, tá? Então assim, lanço o desafio aqui, eu topo ir para qualquer academia, em qualquer arte marcial, seja jiu-jitsu, box, kickbox, tá aí uma luta de Gilvanda Federal contra um petista, mas num lugar apropriado, num lugar de uma academia, e repito, Lula é ex-presidiário, Lula é ladrão, Lula foi condenado em três instâncias por... Espírito Santo com o deputado Gilvanda Federal. Obrigado, senhor presidente, primeiramente aqui eu quero prestar meu apoio e a minha solidariedade ao meu colega de parlamento, deputado Gustavo Gaia, dizer a você, irmão, se é uma voz, uma voz hoje, não só de Goiás, mas uma voz do povo brasileiro, uma voz, uma voz que prega a verdade, uma voz que luta pela liberdade do nosso povo, e a gente sabe que com a esquerda o que mais dói neles é a verdade, porque trabalham com narrativas mentirosas. Então aqui Gustavo Gaia nos representa, não só em Goiás, mas em todo nosso país. Estamos contigo em todas as batalhas e nessa tricheira, irmão. Falando aqui da reforma tributária, na verdade deveria ser a reforma de aumento de imposto, já declaro o meu voto contrário. Essa é a reforma do país, mentiroso, ex-presidiário, ladrão, vou votar contra, sou deputado novato aqui, estou disposto a trabalhar pelo meu Estado, do Espírito Santo e pelo meu país, de segunda a segunda, mas eu estou indignado com o que estão fazendo com a gente. Convocaram aqui segunda-feira, não fizemos nada, ontem, terça-feira, não fizemos nada. Quanto custa um deputado federal para o Brasil? Isso é um absurdo. Eu estou aqui para trabalhar. De segunda a segunda, se for preciso. Mas é um absurdo. Volto a dizer, sou deputado novato, mas estou indignado com o que estão fazendo com os deputados federais aqui. Não somos meninos e nem meninas. Estamos aqui para trabalhar e não para ficar esperando que acordo será feito com esse ex-presidiário ladrão que não representa o povo brasileiro. Essa reforma tributária aqui vai sufocar os estados e os municípios que já estão pedindo socorro. Então assim, só a cesta básica irá aumentar uma média de 60%. Para quem prometeu picanha e cerveja e a você, otário, que fez o L e acreditou nessa picanha e nessa cerveja, se não, se hoje aqui a Câmara dos Deputados não rejeitar esse absurdo, vão se ferrar. Faz o L aí para comer picanha e cerveja. Nosso país não aguenta três anos e meio do ex-presidiário ladrão que gasta mais de 700 mil reais em duas diárias de hotel e é o pai dos pobres. É o pai da mentira, o maior charlatão que existe no nosso país. Eu tenho certeza e tenho fé que um dia nós vamos votar aqui o impeachment desse ex-presidiário ladrão. Deus, pátria, família e liberdade não acabou ainda. Bolsonaro, estamos juntos. 2026 é logo ali. Obrigado, senhor presidente. Ok, depois deputado Gil, vamos ter um pouquinho de controle aqui, por favor.